As mais lindas catleias pra você colecionar com preço especial. Então eu vou te mostrar elas lindas. Eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. Seja muito bem-vindo e vem comigo. Bom, começando por essa maravilhosa, né, essa linda, gente, a Tropical Sunset. Vamos ter disponível pra vocês o vegetal adulto, a planta super bem entocerada, de R$ 59,90 por apenas R$ 53,90. Essa planta linda e perfeita. Vamos ter pra vocês também essa linda variação de Sally Taylor com um em roms. Então ela tem esses detalhes em laranja, ela nasce mais clara e vai ficando assim bem pigmentada ao longo da floração. É uma planta de semente, pode apresentar lindas variações. O vegetal é bem adulto, bem entocerado e disponível pra vocês por apenas R$ 53,90 também. R$ 59,90 por R$ 53,90 na promoção. Vamos ter a linda Emotion, né, que é essa aqui. Nobles Emotion, maravilhosa, disponível pra vocês. A planta também tá super grande, o vegetal bem adulto, super entocerada, já prestes a florir. Um detalhe dessa orquídea, gente, é que ela tem, assim, algumas manchinhas, tá, por trás das folhas. Isso é normal, isso é comum e ela cresce bastante, dá essas lindas flores cor de rosa. Pode ser um rosa mais clara, um rosa mais forte, por ser de sementeira, tem variação. Disponível pra vocês de R$ 59,90 por R$ 53,90. Muito, muito, muito bonita. Vamos ter também essa maravilhosa, gente, que tá fazendo muito sucesso por aqui, que é a linda Júlia Guimarães. Olha que orquídea maravilhosa, né, parece até uma pintura. E ela tá disponível pra vocês. A planta adulta, com brotinho, entocerada, maravilhosa, por apenas R$ 53,90. Então, na promoção, R$ 59,90 por R$ 53,90. Temos também a linda Afer, que é essa aqui, gente. Ela é super colorida, super diferente, né, e essa orquídea tá fazendo muito sucesso por aqui. Tá na época de floração. A Nobilis Afer também já vai com os vegetais bem formados, bem grandes e na promoção. De R$ 59,90 por apenas R$ 53,90. Então, todas essas orquídeas estão com desconto, estão na promoção. E também estamos com o especial das mudas. Pra quem gosta de mudas, a gente tem opções também. Então, corre lá no site campodasorquídeas.com.br. Nós enviamos pra todo o Brasil. Você pode comprar diretamente por lá ou pelo WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo, o nosso telefone. Corra e garanta todas as ofertas. Um beijo e até o próximo vídeo.